Olá pessoal, aqui é o Ferreza. Firmeza, espero que vocês estejam bons, todo mundo, que vocês estejam tranquilos. É o seguinte, vamos começar esse vlog aí, tô meio resfriado, então vou tentar não ficar com essa coceira maldita no nariz, certo? Mas parece uma porra de uma coxinha, né mano? Gigante. E é o seguinte, acho que também todo mundo tá meio zoado, né, nesse tempo. Todo mundo tá, se não tá zoado por causa do corpo, tá zoado por causa da política, de alguma forma, né, que não anda pra frente. Eu vi lá o pessoal falando das passeatas, e esse pessoal de outra direita mesmo, eles usam algum tipo de droga, eu tive certeza, tá ligado? Porque os caras pediam pra aplaudir a PM, ficar gritando PM, PM é foda. É outro tipo de mundo mesmo. Mas aconteceu um negócio legal, eu fui no lançamento da Lucimar, a minha amiga, Lucimar Mutarelli, acabou de lançar um livro dos 50 anos dela, de idade, e 50 crônicas, assim, bem legais, um livro. E vou ler ainda, o livro tá lá, daqui a pouco eu faço a resenha. Eu fui no lançamento dela num lugar chamado O Barco, que é um lugar bem legal, assim, bem, bem, sabe, de cultura e tal. Cara, mas foi foda, de verdade. Eu tava sentado, conversando com o Lourenço, e toda hora alguém vinha, interrompia, e a falta de postura dos caras e das minas, era impressionante. Eu falei, eu vou ter que olhar pra cá. Agora que eu lembro, depois de um minuto e meio, que eu tenho que olhar pra cá. Vamos lá. E depois, eu percebi que a falta de postura é demais, mano. Nenhuma pessoa que chegava lá pra parar pra falar com o Lourenço, olhava pra nossa cara. E a gente tava na mesa, eu e a Elaine e tal. E a Dana também. E eles passavam, esbarravam, passavam, não pediam licença, né. Aí eu falei, será que é normal entre eles? Porque na quebrada, até pra matar, o cara pede licença, tá ligado? Da última vez que nós tínhamos na mesa, o cara falou, ó, dá licença aí, o bagulho vai ficar doido. Dá licença aí, tô pedindo de boa pra vocês. A gente, claro, né, prontamente, educadamente saímos, né. Mas até nisso, mano, tem esse pedido de licença aí. Então, qual é a desculpa dos caras, né, que não tem estudo, que nasceu dentro da favela, que nasceu sem cultura, pá. Eu acho que essa não é a desculpa, né, já que eles nasceram com tudo aí, com a estrutura, com a casa num lugar nobre e tal. Mas eu fiquei revoltado, mano. Na quarta interrupção, eu, mano, falei pro Lourenço, é normal isso aí, velho? Isso aí é normal, o cara chega na mesa, interrompe, vai falar com você, não olha pra nossa casa, não pede licença. Porque de onde eu venho não é assim, não. De onde eu venho as pessoas falam, rapa, até pra entrar no bar, mano, os caras aí, rapa, beleza, beleza, tudo bem com vocês aí. É o mínimo, velho. Agora o cara, o cara e as minas também. Nem pra poder falar, ó, licença aí. Então, Lourenço, tal, tal, sabe? Agora cumprimenta quando a gente era apresentado. Aí que engraçado. Quando tava outro escritor lá que falou, ó, isso aqui é o Ferraz, ô, beleza. Aí o cara, né, ô, tudo bem? Que aí vem por trás o que quer dizer, os livros lançados e tal. Mas eu queria comentar isso com vocês, porque a gente critica também a quebrada, mas do outro lado o negócio tá feio, velho. Eu acho que aí não tem como dar desculpa que tá faltando cultura, educação. Eu acho que falta cultura mesmo, porque educação não deve ser. E num espaço que nem aquele do barco também, que é um espaço cultural. Tinha gente vendo peça de teatro e tudo, sabe? Lá dentro. Depois que saíram da peça de teatro, quase passaram por cima da gente também na mesa. Aí eu falei, rapaz, eu vou voltar pra minha quebrada logo. Vou voltar aqui pro extremo sul da Zona Sul. Vou vir pra Itapcirica, que é melhor, mano. Pelo menos aqui as pessoas falam bom dia, boa tarde, boa noite. Não interrompe ninguém desse jeito. Pode parecer um negócio besta, rapaz, mas chateia a gente, sabia? Você vê que as pessoas estão ficando estranhas cada vez mais, assim. E qual é a cura? A cura é isso aqui, ó. Vamos lá. E a diversão também, né? Ó, eu acabei de ler o Intrusos, comentei ontem, certo? Tá faltando duas páginas pra terminar, na verdade. E, cara, recomendo total. Agora, o Rogério é três. Rogério é três do Scoria Comics. Eu já tinha lido. Aí comprei de novo, mano, porque eu dei o primeiro, o número três, né, que eu comprei, foi o primeiro. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Depois eu fui atrás dos outros dois. Cara, Scoria Comics é muito legal, mano. E os personagens são muito brasileiros, assim. Deixa eu ver uma parte que eu posso mostrar aqui, porque o negócio também é meio pesado, velho. Deixa eu ver aqui uma parte que eu possa mostrar. Ó, tá vendo aqui, ó? Scoria Comics. Cara, o personagem é muito legal, cara. Tá ligado? Ele tem um negócio do Flamengo aqui. Acho que é do Flamengo, né? Eu paguei o maior palpite de bicho. É a segunda vez que eu compro. O pessoal do Scoria Comics tá de parabéns. Esse aqui é do Fábio Monsini, do Fábio Monsini e do Lobo Ramírez, certo? Aí a gente tem o Esgoto Carcerário. Esgoto Carcerário, se você não gosta de mau gosto, não compre, porque, assim, é muito escatológico, assim, né? Em Minibona, tô falando mau gosto, né, porque tem gente que não gosta nada, que relaciona a fezes, ai, que eu sou nojento e tal. E aqui o Scoria Comics foi longe pra caramba, assim, mano. Deixa eu ver um pedacinho que eu posso mostrar aqui, ó. Por cima, assim. É pesado pra caramba, divertido pra caramba e criativo demais, rapaz. Eu adoro essas revistas, assim, mano. Sou fã, porque me lembra muito tempo que eu ia nas bancas comprar esse tipo de quadrinho, quando eu achava o Bikers lá, aquelas quadrinhas independentes, né? O próprio Amédio, o próprio Cat com Banana também. Olha isso. É muito louco, mano. Eu recomendo aqui, ó, esgoto carcerário pra quem gosta desse tipo de quadrinho do Scoria Comics também. Eu compro tudo que sai do Scoria Comics porque eu pago um pau. Eu comprei esses quadrinhos na loja Monstra. Se você quiser, vai lá em Pinheiros e compra lá com eles. Eu não sei, não vou pôr... Eu acho que eu não vou pôr nem link nesse vídeo porque realmente esse aqui não deve ter em outros lugares. Vermilion, do Brão. Certo? Vou pôr aqui, ó, pra não tomar strike, né? Esse aqui também é outro que tem que saber mostrar. Já tinha comprado esse quadrinho também, já dei de presente e agora comprei novamente. Quadrinho lindo. O Brão, não... Você não tem como errar, cara. Se você gosta de desenho, se você gosta de arte, compra o Brão porque é muito bom. Vermilion, certo? É independente, ele mesmo que lançou. Brão Arte. Aqui, ó. Brão.arte.br Esse aqui, ó, Gibi de Menininha. É uma iniciativa bem legal, certo? De ter várias mulheres desenhando e fazendo roteiro. Mas, vou te falar, eu não gostei muito. E eu achei que ficou devendo. E eu achei que essas introduções aqui, tem umas introduções assim, ó, que eu não posso mostrar tudo senão o YouTube dá strike, né? Tem umas introduções aqui que é um pouco forçada, assim, na coisa sexual, sabe? Podia ser mais normal. Mas é um ineditismo de ter mulher escrevendo e desenhando. É muito legal. As mulheres são... Meu, aqui as minas regaçam no desenho, mano. Olha esse desenho aqui, ó. Ó, eu vou te mostrar outro aqui, dessa mesma mina. Olha esse aqui, ó. Os desenhos são impressionantes. Os roteiros, realmente, eu não achei legal, assim, não. Acho que faltou, assim. Também por as histórias serem muito curtas, né? Sabe que eu sou sincero, assim. Gostaria de falar muito bem. Tem duas histórias aqui que eu achei legal. Agora, as outras, realmente, pra mim, ficou devendo, assim. Não ficou a altura da edição e dos desenhos. Os desenhos são bem legais, né? Sem querer menosprezar os roteiristas. Aí eu sei que roteiro também pra fazer com poucas páginas também, né? Com espaço também é difícil. Tá ligado? Mas tem talento. Eu acho que... Eu queria ver essas autoras aqui com fôlego, sabe? Assim, com espaço pra publicar mesmo. Porque aí eu acho que ia dar uma cara legal. A Carol Pimentel, a Roberta Cirne. Deixa eu ver se tem as outras aqui que eu possa falar. A Roberta Cirne, a Clarice França, a Mari Santos, a Germana Viana, a Renata CBLZ, né? A Ana Recalde, a Thalessa, a Kátia Chittini e a Milena Zevedo, a Camila Suzuki e a Germana Viana. É um quadrinho bonito pra caramba, assim. Sabe? E o nome é legal pra caramba. É o Gibi de Menininha, né? Só os roteiros que eu achei que foram pecando. Beleza? Aí, Pé de Cabra, edição Cabra da Peste, certo? Edição somente para mais de 18 anos. Esse aqui é o número 2. Cara, aqui tem um talento impressionante. Tem uma história impressionante do Gerlauch. Todo mundo sabe que eu sou fã do Gerlauch, certo? Tu comprou tudo que sai dele. E também tem uma história do Doug Firmino. Ó, Doug Firmino, pra quem não conhece, é um quadrinista muito bom, certo? Quero ver ele ainda com HQ completa, ainda porque eu não vi. E tem muito HQ legal, tem colagem, tem pintura, tem esse quadrinho aqui, ó, que é muito legal também, certo? É um quadrinho muito bom de quem esse cara aqui... Deixa eu ver quem esse cara... O Gabriel Dantas. O Gabriel Dantas, eu gostei muito do traço dele também. Cara, só tem fera, só tem gente boa, assim, tanto que eu tô passando aqui e não tô querendo sair mais. Deixa eu tampar aqui, ó, pra mim cagar a surpresa. Ó que legal esse aqui. Ó, é muito legal. Tem umas histórias muito bacanas. Ah, esse aqui do Tintin, Tintin do Esgoto e o Mistério da Perna Podre. Cara, Panhoca, o nome do cara, Panhoca, né, Panhoca. Vocês comentam aí no comentário se eu tô falando errado, certo? Esse aqui eu nunca tinha visto esse cara, muito bom, Panhoca. e tem o Batista também, a expressão da gentileza. Meu, tem só história doida aqui, ó. Super recomendo. Se você gosta de quadrinhos, vai atrás que você não vai se perder de jeito nenhum. Ó, você vai adorar essa edição, Pé de Cabra, certo? E é isso aí, rapa. Queria passar esse vídeo pra vocês, queria falar dessa falta de educação, certo? Peço atenção, rapa, se vocês estão do outro lado aí, tem um pouco de postura, ou então vem pra quebrada aprender o que é postura, pedir licença pra passar, chegar na mesa, falar, opa, dá licença aí e tal, só pra trocar ideia, considerar os outros mano, que não são escritores, não são pintores, certo? Considerar também, chegar a pegar na mão, olhar na bolinha dos olhos, estão tremendo, rapa, esse leitininho, essa Nutella, tá fazendo vocês tremerem na missão, certo? Quem sou eu pra poder passar postura pra vocês? Mas, ô, passou, passaram vergonha aí na minha frente, hein? Fiquei, fiquei triste mesmo, falei, caramba, rapaz, minha filha ali, nossa pai, o pessoal é assim, falei, não filho, acho que nós pegamos a leva, a leva ruim, né? E no lançamento de livro, onde tinha tanta gente legal, certo? Aí você pega uns caras desses aí, sem postura, umas minas sem postura, certo? Vamos valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas representam, beleza? nem sempre o que representam é o que são, é nós. É nóis. tchau, tchau,